Eu estava no auge da minha solteirice linda e maravilhosa quando eu estava apta, aberta a conhecer várias pessoas, ficar e tal, numa boa eu estava com o ficante meu, muito bonito e ele me chamou para ir numa festa, na casa de um dos melhores amigos dele e aí foi eu, meu ficante, estava o melhor amigo dele com a ficante dele e uma amiga da ficante do rapaz, então estavam dois casais e a amiga da menina sobrando durante essa festa eu fiz amizade com essa amiga da ficante, do melhor amigo do meu ficante e a gente virou amigas ali e tal, bararábererê quando eu comecei a perceber que o amigo do meu ficante estava brigando com a menina dele eles estavam meio que discutindo e ela estava meio de cara feia para mim e esse rapaz, ele não parava de olhar para mim com uma cara também, sabe? toda hora ele ficava me encarando e eu percebi que parecia que eu estava no meio da briga deles mas eu me mantive muito na minha, muito fui embora com o meu boy e continuei mantendo contato tanto com o boy que eu estava conhecendo quanto com a menina que eu tinha feito amizade com o passar do tempo, a gente começou a virar muito amiga, a gente deu muito certo e ela contou para mim que ela estava apaixonada pelo ficante da amiga mas a amiga nem era, nem estava gostando de pegar ele, não sei o que e tinha meio que liberado ela ficar e eu comecei a apoiar os dois falei, cara, eu shipo o casal, acho legal até porque seria eu e meu boy junto com uma amiga que eu tinha feito e o amigo do meu boy então poderia sair nós quatro, estava tudo legal aí um dia ela pegou e me chamaram para sair para ir na casa desse menino para poder fazer outra resenha tipo a resenha que a gente foi quando eu cheguei lá, o meu boy não tinha ido e eu fiquei naquela, né, tipo, caraca, fiquei na fossa segurando vela no rolê e durante o rolê ali, todo mundo bebendo umas e tal, não sei o que a menina que eu tinha feito amizade, ela já estava meio que de rolo com esse amigo eles estavam ficando, ela tinha me contado que eles tinham saído que eles estavam juntos, que eles tinham bebido e que eles estavam se curtindo muito e que acho que ia rolar os quatro então quando eu cheguei e encontrei meu boy, fiquei frustrada, né de estar sobrando ali de vela, mas fiquei na minha porque eu estava feliz pelos dois quando chegou o momento que eu estava no banheiro, no auge do rolê esse amigo do meu ficante chegou em mim e começou a falar para mim que estava afim de mim e eu comecei a falar para ele, ei, tá louco? que isso? tá doido? aí ele pegou e falou assim para mim que ele gostava de mim e que o meu boy não tinha ido porque o meu boy não me merecia, que ele não ia me fazer feliz porque ele era mulherengo, porque ele pegava todo mundo e ele começou a falar várias coisas do tipo e eu comecei a questionar, né e eu falei, tá, mas e a minha amiga? ele falou, cara, eu não gosto dela, não estou afim dela é ela que está em cima de mim, é ela que fica montando em mim eu não sinto nada por ela, eu quero você, eu quero ficar com você e eu fiquei naquela, sabe? tipo, me balançou muito, do tipo, caraca, o cara se declarou para mim e ele muito bonito também, né e assim, quando ele se declarou para mim era tudo que os ouvidos de uma mulher gostam, né eu vi coisas bonitas e românticas eu me deixei levar por isso porque depois a gente começou a conversar e aí a gente começou a ficar e nesse mesmo dia que todo mundo foi embora a gente ficou a gente acabou tendo relação sexual mesmo entendeu? e aí, no outro dia, a gente começou a conversar ele quis me apresentar para a família dele eu conheci a galera da família dele e decidi contar para minha mãe quando eu falei para minha mãe que eu estava conhecendo alguém no mesmo dia que eu falei para minha mãe que estava conhecendo alguém ele já estava diferente comigo ele começou a mudar o jeito dele, o comportamento a forma de falar, a frieza, não me respondia, sumia e nessa altura do campeonato quando eu tive relação sexual com ele peça, era um cara bonito, um cara cheiroso, um cara educado um cara que beija bem um cara que estava enchendo meu ego para caramba eu estava completamente caída por ele e a gente ainda teve relação sexual e cara, quando a gente é mais nova que a gente chega a ter relação sexual com o cara a gente se ilude com muitas coisas, né foi o que aconteceu eu me iludi que ele ia ser o homem da minha vida mas ele começou a me tratar de forma diferente nessa altura eu já estava babando por ele sabe e aí foi quando começaram os buchichinhos aí essa minha amiga ela não ficou com raiva de mim porque ela não chegou a ter muita coisa com ele ela viu que ele era um babaca mas ao mesmo tempo estava um relacionamento confuso e assim foi por seis meses como? eu apaixonada por um boy que estava pegando eu e pegando a minha amiga também mentindo para mim mentindo para ela mentindo para outras mulheres iludindo nós todas todo mundo caindo pelo boy todo mundo apaixonada por ele todo mundo querendo ficar com ele e eu fui com a churrinha dele uns seis meses e eu estava tão apaixonadinha que o que ele fazia? ele vinha ele ficava comigo ele dormia comigo depois ele vestia a roupinha embora como se eu fosse nada não falava uma palavra de afeto uma palavra de amor uma palavra de carinho me usava e ia embora ficava com outras mulheres mentia mandava mensagem voltava eu perdoava eu aceitava o mínimo que ele fazia por mim era o máximo eu já estava muito feliz o pouco que ele fazia se dedicava tempo a mim para mim estava perfeito só por ter ele do meu lado e eu comecei a aceitar essas migalhas e minha mãe pegou um ranço da cara dele fortíssima e eu acabava brigando com a minha mãe por conta dele teve um dia que ele fiquei sabendo que ia ter uma festinha na casa dele eu fui lá para tirar a satisfação porque ele não estava me respondendo eu comecei a brotar em todos os lugares que ele estivesse sabe e aí quando eu cheguei lá eu fiquei muito chateada porque o meu boy o boy que eu estava conhecendo ele não estava e ali estava o boy que estava me pegando estava eu estava a minha amiga e estava ainda a outra menina que ele estava ficando sabe nós três a menina que ele estava ficando sendo iludida enganada eu ali com um cara de taço sem vergonha na cara minha amiga também com um cara de taço sem vergonha na cara curtindo o rolê sabe e aí eu fui chamei ele para conversar ele me disse que ele não podia ficar comigo porque se ele ficasse comigo ia ser talaricagem ele ficar com o menino do amigo dele que o que fez foi erro sabe e assim começou a me fazer muito mal e nessa hora eu já estava com dependência emocional com ele fortíssima e eu fui me sentindo muito fraca me sentindo muito mal comecei a perceber a burrada que eu tinha feito que eu tinha me deixado levar que eu tinha sido enganada que ele estava mentindo para mim que ele estava me usando quando eu caí em mim que ele estava me usando eu fiquei tão baqueada eu fiquei tão mal e nessa mesma época tinha um menino na minha rua que ele era muito bonzinho e a mãe dele era amiga da minha mãe e ele amava a minha mãe e assim a minha mãe começou já a chipar nós dois mas eu não conseguia sentir amor por ele porque eu ainda estava naquele naquele ciclo vicioso doentio com aquele boy mulherengo sabe e mesmo assim ele não desistiu de mim sabe várias vezes eu neguei eu falava na cara dele que eu não queria ele que eu não gostava dele que eu gostava do outro ele ficava triste ele ficava para baixo mas ele não desistia de mim ele lutava ele vinha ver como é que eu estava ele me ajudava ele me apoiava quando eu me sentia sozinha ele era meu chão era minha base era minha estrutura sabe até que um dia eu tentei me matar eu fiquei tão infeliz comigo mesmo me sentindo suja burra idiota inútil eu entrei numa zona tão profunda de desagrado descontento comigo mesmo com meu próprio ser eu me coloquei tanto lá no chão que eu quis tirar a minha vida e aí foi onde eu me entupi de remédio eu tomei vários remédios e quem me encontrou desmaiada no chão do banheiro foi esse rapaz ele me levou para o hospital ele me ajudou a cuidar de mim ele me deu força e foi quando eu comecei a me apaixonar por ele que eu comecei a ver como ele era bom sabe como eu fui rude como eu fui ruim como eu fui sabe rígida com ele ríspida mas ele não desistiu de mim ele estava ali sabe e aí eu comecei a me apaixonar por ele e a gente acabou conseguindo nos relacionar hoje a gente tem um relacionamento é completamente saudável é outro nível é outra estrutura sabe e hoje eu consigo perceber como eu me deixei levar por conversa e rostinho bonito e esse é o exemplo da história é a moral da história é que muitas das vezes a gente se ilude a gente se apega porque a gente está carente e aí o outro vem e enche o nosso ego com várias coisas que também são momentâneas e vazias ele consegue o que ele quer no momento que ele quer e depois ele voa e te deixa e você fica ali e toda vez que ele volta você recebe porque o pouquinho que ele te deu de bom te encheu mas esse problema não é do outro esse problema é nosso porque a gente está vazia a gente está sentindo fome e dá o nosso prato para o outro servir entende ele coloca comida de acordo com a fome dele o tanto que a gente come satisfaz a nossa fome é tipo isso entendeu então a pessoa está dando pouquinho e a gente está comendo porque a gente está com fome porque a gente está carente porque a gente quer ser amado porque a gente quer ser abraçado então chega alguém te abraçando e te beijando você vai lá e se entrega e esse ser humano vai e parte para outra e você começa a ser um usado você começa a ser o objeto daquele ser e até você conseguir ter forças para sair disso você já perdeu seu tempo viu então fica de exemplo para as meninas tomarem cuidado quanto a isso porque hoje eu sou muito mais forte tenho um relacionamento muito saudável e é o que eu desejo para a maioria de todas nós Oi My Cats tudo bem com vocês? o vídeo de hoje conta aí a história de amor próprio eu já contei aqui no canal a história sobre o prato é uma coisa que eu gosto muito de usar aqui e de falar que quando a gente está com fome a gente tem que pegar o prato e servir a nossa própria comida e não ficar desesperado por um prato e colocar o mínimo migalhos, restos porque senão a gente se acostuma a gente se acostuma a comer pouco a gente se acostuma com o que o outro tem a oferecer e começa a entrar num ciclo que acredita que você não merece mais que você não pode mais que você não tem capacidade de comer mais entendeu? e quando você se serve você está cheia não é qualquer um que vai vir e te encher não entendeu? o outro tem que ser bom também o outro tem que vir de barriga cheia também o outro tem que estar completo para poder te completar fica de exemplo para a gente tomar cuidado quando a gente se envolve será que eu estou carente? será que eu não estou fazendo isso? porque eu quero ser abraçada e me sentir amada? será que depois disso eu não vou me satisfazer eu não vou enjoar e também vou brincar com o sentimento do outro? tudo isso precisa ser colocado na balança que bom que ela conseguiu sair da depressão que bom que ela não tirou a própria vida que bom que esse rapaz estava do lado dela muita força para você mulher para todas as mulheres que passam por isso me mande sua história deixe nos comentários que achou desse vídeo curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau